Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro, está começando o mês, outubro rosa, e já com muito trabalho. Aqui na comissão que debate a PEC dos precatórios, vai definir o regime de pagamento dos precatórios da União. E hoje a gente está fazendo uma audiência pública, ouvindo o representante dos secretários de fazenda, do Concefaz, secretário de fazenda dos estados, com requerimento de minha autoria, que foi aprovado na primeira reunião da comissão. Então, uma audiência muito importante, onde nós conheceremos a posição dos estados brasileiros a respeito dessa proposta.